Amigos e amigas da Nova TV Canal 14, o momento que a gente vai falar é referente a uma situação muito difícil de uma jovem de nome Joviana, 24 anos, grávida de 4 meses, moradora no Girasol, conhecida como Califórnia, próximo ao Califórnia, a estrada que dá acesso ao bairro de São Geraldo, que liga o bairro Califórnia ao bairro de São Geraldo. A Joviana está desaparecida desde o dia 10 de outubro e a gente precisa da sua ajuda a fim de encontrá-la. Estou ao lado da sua irmã, Giovana, que vai trazer alguns detalhes a respeito da sua irmã desaparecida. Giovana, como que ocorreu o desaparecimento da sua irmã? A última vez que ela foi vista, foi um conselheiro. Ela entrou no carro do tal de Jorge, no Fusca Cor de Abacate. Quem é Jorge? Jorge, até então eu não conheço ele. Mas ele tinha algum relacionamento com ela? Ele tinha um relacionamento com ela. Que tipo de relacionamento? Ela tentou, ela estava grávida dele. A informação que você tinha dela? Dela, ela disse para mim que estava grávida dele. Ela tinha então um relacionamento com ele? Com ele. Não morava junto? Não, teve um caso com ele, sim. Entendi, e ele é casado ou não? Ele é casado. Aí nisso, desse relacionamento, ela engravidou? Ela engravidou. Seria o primeiro filho dela ou não? Não, terceiro filho. Ela tem mais dois? Tem um de cinco e a menina de três. Então um menino de cinco anos, uma menina de? Três. De três anos. Então, quer dizer, para que o telespectador possa entender, no dia dez, pelo menos a informação que você tem, ela estava onde? Ela estava na, foi na loja de uma cunhada dela. Aonde que é essa loja? Ali, um conselheiro ali, para frente do Big Blue. Para frente do Big Blue. Próximo. A creche São José, do lado do campo, não é isso? Aí ela foi buscar os filhos lá. Não, ela foi até então falar com a amiga dela, entendeu? Com a amiga dela. Aí ela entrou no carro e até hoje mesmo. Entrou com o carro do Jorge. É. Então, a última notícia que você tem é que a Josiane entrou no carro do Jorge. De que horas, mais ou menos? Ah, umas onze e meia. Onze e meia da manhã? Onze e meia da manhã. Depois disso, você não tem mais informações a respeito dela? Nenhuma, nenhuma informação. Nenhuma informação dela? Nenhuma. Você já procurou a polícia? Já, procurei a polícia. Parentes, parentes mais próximos também? Parentes de vocês? Já, já procurei redes sociais, já fiz por vários conflitos, já entreguei vários lugares, já fizemos o possível possível. E o Jorge, fala o quê? Ele fala que, então, ele não tem, nunca teve um caso cunhal. Ele fala que não tem uns três meses que ele não havia, que ele nunca teve caso nenhum com ela. Ele tá mentindo. Então, ele tá mentindo. Pelo menos as informações que você tem até o momento. Não é isso? Isso. E aí, você tem alguma informação? Ele é uma pessoa pacata, ele é uma pessoa agressiva? Porque, pelo que você tá me passando, ele é o principal suspeito. É, até então, não conheço, entendeu? Não sei, assim, muito sobre ele. Não conheço. Você é de Friburgo? Eu sou de Friburgo. Mas tá morando em Campos. Eu não sou de Friburgo. Você veio a Friburgo por causa dos aparecimentos da Joviana? Da Joviana, porque até então eu tenho 15, 14 dias que ela tá desaparecida. É a única pista que a gente tem. Nesse momento da vida dela, algum momento ela já desapareceu, não deu notícia? Não, ela não passa um dia das camas dos filhos dela. Ela sempre foi a mãe muito presente, muito presente mesmo. Sempre foi, minha irmã sempre foi a mãe muito presente. Ela nunca vai abandonar os filhos dela. E as crianças, como estão? Ah, meu sobrinho chora muito. Minha sobrinha põe um telefone, meu sobrinho, três anos, chamando pela mãe. É muito desesperador, tá doido, muito angustiante. Angustiante demais. Ninguém aguenta mais muito sofrimento. Você não sabe se tá viva, se não tá. Se ela estivesse viva, eu acho que ela já tinha dado, assim, notícia, já tinha ligado. Alguma coisa ela tinha feito pra se comunicar com a gente. Só se ela tá presa em algum lugar e a gente não entendeu, não sabe. Ela não tem como sair alguma coisa, porque 14 dias, cara, muito dia. Não existe, minha irmã jamais ia ficar esses dias todos longe da família, sem se comunicar. Ela sempre liga, quando liga pra mim, liga pra sogra dela. Ela se comunica, não tem como, o ex-marido dela, entendeu, algum amigo, seu Ari, que é amigo dela, ela sempre se comunica. Não tem como, não. Realmente, alguma coisa aconteceu com ela. Ela usa drogas? Não. Álcool? Não, não usa, não. Trabalha onde? Ela tava trabalhando em Rio das Rostas. Em Rio das Rostas, em quê? Ela tava trabalhando em Os Frutas lá, pegaram as gerentes dos Os Frutas. Então, mas ela veio pra Friburgo, por quê? Veio porque minha mãe, então, minha mãe tava doente, entendeu? Ela veio e falou, ah, minha mãe tava com o mesmo labirintite. Sua mãe tem quantos anos? Minha mãe tem 43. Aí ela falou, ah, mãe, eu vou pra ir ficar com a senhora. Aí meu pai falou, ah, já que eu tenho as casas aqui, você vem, fica com seus filhos, eu vou te ajudar. E assim, você fica com sua mãe pra ajudar, ela vai sua mãe no médico. E eu fico a chuva quando você precisar. E ela já tá há quanto tempo em Nova Friburgo? Ah, já foi nascida e criada aqui. Não, eu digo depois que voltou de Rio das Rostas. Ela voltou na quinta-feira, na sexta-feira, às dez e depois desapareceu. Desapareceu. Então ela foi para Rio das Rostas grávida. Você falou que tá de quatro meses? É, ela foi grávida. Então ela foi trabalhar na loja. É, no Antifrútil, mas até então... E ela confessou pra você que o pai seria o Jorge. E você tem alguma informação se o Jorge aceitava ou não essa criança? Ah, ele não queria não. Não queria não? Não, porque ele era casado, até então ele não queria que a família soubesse. E o que que ele chegou a falar com ela? Que ela deveria... Ou fez alguma pressão? Que ela deveria tirar a criança ou não? Ou não existiu isso? O que que você poderia falar? Não, até então, ela não comentou nada comigo, entendeu? Ela só falou que ele queria conversar com ela. Que ele era casado. Então ela passou pra mim que ele não queria o filho. Que não queria o filho? É, porque ele era casado e não queria que a família soubesse, que a família... Ele não queria o filho ou não queria que a família soubesse? Ele não queria nem o filho, nem que a família soubesse. E chegou a sugerir a ela pra retirar a criança ou não? Não, até então, entendeu? Ela não passou isso pra mim, não. Se ele não queria o filho, então por que que ela... É, não queria de que forma? De que a família não soubesse? Ia ajudar por fora, sem saber? Como é que você queria? É, ela falou pra mim, sim, que ele... Ele até chegou a falar, entendeu? Porque aqui a gente tem que falar exatamente o que tá ocorrendo para que o telespectador em casa ou alguém tenha notícia. Inclusive o Jorge que tá sendo citado, querendo falar, a emissora está de portas abertas. Agora o que a gente tá, nesse momento, necessitando é encontrar a Joviana. O nosso principal objetivo é encontrá-la, porque ela é mãe de dois filhos, está grávida, a família está preocupada, o maior interesse nosso é ela. Então, nesse momento, a gente não pode acobertar nada. Nós temos que trazer essa informação e você que está assistindo a Nova TV Canal 14, a gente precisa do seu apoio. Você pode ligar para a polícia, 190, para a polícia civil, também está aí o disco e denúncia. Ou então, para a Nova TV, você não precisa se identificar, basta ligar para o 2522-9058. Também você pode ligar para o celular, o 999-09-0701. Você traz a informação que a gente repassa para a polícia, caso você não queira ligar direto para a polícia, porque o nosso objetivo maior é encontrar a Joviana, se Deus quiser, que ela esteja bem, que ela esteja viva. Agora, o que não pode é uma pessoa do nada desaparecer. É claro, ninguém desaparece do nada, se evapora e ninguém sabe onde ela poderia estar em Ridas Ostras. Não está. Macaé também, Cabo Frio, nem Angra, eu tenho uma prima que mora em Angra. Ela está vindo para cá hoje porque tem que tomar um lado, também ela não está, também ela nunca foi lá para cá nessa casa, nessa prima da gente. Quer dizer, todo mundo desesperado. Todo mundo, todo mundo, todos os amigos dela, já fizemos vários panfletos, muito, já fomos em vários bairros que me fricou, vários. E a tensão, é muito grande. Agora, um telefone de contato. O meu é 9947-2914. Fala devagar. 9947-2914. Agora, faça um apelo ao telespectador, aquele que está assistindo a Nova TV, Canal 14, que tem irmã, que é mãe de família, que é pai de família, sabe a dor que é o desaparecimento quando você, muitas das vezes, no telefone, quer saber onde está a esposa, não consegue falar porque o telefone está desligado. Ou então você é filho, quer falar com a mamãe, não consegue falar. Então, a dor é muito grande. A gente precisa que você colabore a fim de encontrarmos a João Viana. Faça o apelo ao nosso telespectador. Eu peço a todos, encarecidamente, que a minha família está desesperada. O filho dela acorda pela madrugada, a gente não consegue dormir mais. Minha mãe e meu pai estão vivendo o poder de remédio para dormir calmante. A gente está muito desesperado. Qualquer notícia, eu peço a vocês que ligam com o meu telefone. Ou qualquer telefone que avise a gente, porque nós estamos muito desesperados. Ah, é muita aflição você saber onde está a pessoa, se está viva, se não está. E a minha irmã jamais ia abandonar os filhos dela, jamais. Isso eu tenho certeza. Porque o cara é muito desesperador. Se ela estiver em algum lugar, eu peço que alguém que vê, que entre em contato com a gente. Porque é muito desesperador. É uma angústia muito grande. Só quem é mãe, é pai, quem tem família. E assim, ela era muito unida com a gente, muito unida mesmo. Ela jamais ia abandonar os filhos dela, jamais. Ela nunca ficou assim, tanto tempo longe da família. Mesmo que ela ficasse, o celular desse defeito, ela ligava com a gente. Oh, meu celular está ruim, ligava do orelhão. Eu ligava com o amigo, quem não tivesse creia, ligava com o amigo para entrar em contato com a gente. Oh, é muito desesperador, muito mesmo. Eu peço a todos que não ajudem a gente de qualquer maneira, que souber. Você que vê-lo em algum lugar, avisa a gente, porque a gente vai até a pessoa. Aí vai até a polícia, a gente vai e tenta fazer o melhor, assim, melhor maneira para achar ela. Porque a gente está muito desesperado, muito desesperador, gente. Então a gente pede a você, que está nos assistindo pelo Canal 14, pela Nova TV, ajude a encontrar a Juviana. Você que é mãe, você que é pai, você que é filho, sabe da dor que alguns minutos ou mesmo algumas horas, que a gente não consegue falar com um parente nosso, a gente fica preocupado. Será que aconteceu alguma coisa? Então você imagine a dor dessa família. Pense na dor dessa família. Você que tem informação, você que sabe de alguma coisa, você que tem, que pode trazer alguma notícia, que leve ao paradeiro da Juviana. Eu conto com você, a família conta com você, a polícia conta com você. Todos de mãos dadas, dê essa informação, busque informação, para que a gente possa encontrar a Juviana. Se Deus quiser, que ela esteja bem, que ela esteja viva, a fim de que possa voltar a dar a sua assistência, a sua presença, o seu amor de mãe aos seus filhos, e bem como a sua presença, o seu carisma, a sua harmonia perante toda a família. Lembramos que não estamos acusando ninguém, apenas trazendo os fatos, as informações, no sentido de que o interesse maior, o objetivo maior, é que Juviana seja encontrada. A mãe dessas duas crianças, ela que está grávida, que sumiu no dia 10. A última informação que se tem, pelo menos a informação da Thaís, é que ela entrou no carro de Jorge. A informação da família é que ela teve um relacionamento com Jorge, e Jorge, pelo menos ela indica, que é o pai da criança. Então a gente precisa que você dê essa informação, para que possamos trazer paz a essa família, no sentido de encontrar a Juviana. 24 anos, tem dois filhos, um menino de cinco, uma menina de três, e está grávida de quatro meses. Moradora do bairro Jorassol, em Conselheiro Paulino, próxima ao Califórnia, é a estrada que dá acesso, Califórnia, ao bairro de São Geraldo. O telespectador da Nova TV é um telespectador fiel, ele liga, tem a confiança, a relação de confiança, junto da gente. Nós tivemos um jovem de 13 anos, que morava num bairro do Rivo Torto, nós encontramos uma senhora que estava desaparecida, lá do bairro do Catarsone, a população ligou, a gente encontrou, e várias outras situações, que o telespectador da Nova TV conseguiu, através de sua contribuição, e juntamente, em parceria com os órgãos oficiais, nós conseguimos encontrar as pessoas que estavam desaparecidas. Esse jovem, por exemplo, de 13 anos, ele foi encontrado no Rio de Janeiro, através do portal da Nova TV, através das matérias da Nova TV, nós conseguimos encontrar. Eu não tenho a menor dúvida que nós vamos encontrar Juviana. com certeza também. Se Deus quiser, que elas estejam bem. Nova TV, nossa força, nossa voz, a TV mais popular de Nova Vida.